Ele não vai levar a mal, mas é assim. Acabámos de falar de animais anónimos e agora temos aqui um animal raro para vos mostrar. É de uma raridade extrema. Todos nós somos animais. Somos animais racionais. O próximo animal é raríssimo. Não, não. O molde não houve para amar ninguém. Não, não estarão fora, mas isso também o meu. E também o tio. Pois então, que entre... José. José Castalbranco. Cuidado, ajuda-te. Está bom. Opa, adoro esse cumprimento. Comigo não é preciso tanta... Cala-te, tinha. Cala-te. Dá-se bom.